Um ex-aluno meu relatou esses dias no Facebook, foi pedir informação para uma senhora, a senhora jogou a bolsa em cima dele e saiu correndo, porque ela achou que era um assalto. E aí o cara disse assim, o que eu faço? Eu saio correndo atrás dessa louca para entregar a bolsa dela e dizer que não é um assalto e aí corre mais risco ainda. E aí o pessoal disse, ô fulano, isso não é nada pessoal, é que a gente vive num mundo violento, as pessoas estão com medo da violência. Não, não, isso não é medo de violência, isso é racismo. É racismo. Que a gente tenha isso presente, que a gente dê nome aos dois. Uma vez a gente fez um amigo secreto, não foi na PUC isso, foi lá em Eldorado do Sul, na Universidade Católica de Eldorado do Sul. Sempre os exemplos ruins que eu dou não são da PUC, são da Universidade Católica de Eldorado do Sul. Um professor deu para uma funcionária um vinho cabernet sauvignon, que é o que ele gostaria de ganhar. Eu pensei exatamente nisso. Não faz nenhum sentido, a menina não gosta de vinho, o sujeito não teve nenhum interesse em ouvir. tu falaste ali da importância da linguagem. Freud, no início, tinha a ideia e utilizava a hipnose, ele abandonou isso. E para Freud, a psicanálise é a cura pela fala. O falar, tu organiza. Tu te organiza. E a terapia é isso. É importante eu colocar as coisas para que eu possa organizá-las psiquicamente. A gente não faz isso de modo mágico, mas a gente faz isso através da linguagem, através da... Então, o senhor sabe, nós, professores, no geral, muitas vezes, como o lugar de fala nos é dado, nos viciamos nisso. E eu já vi, e como eu já vi. Ah, vamos fazer um debate sobre o racismo. Daí a gente chega lá, é cinco homens brancos de meia idade e classe média. Ah, vamos falar sobre a questão das mulheres, o mesmo quadro. Então, assim... E a verdade é essa importância, né, de ouvirmos, ouvirmos quem vive aquela situação, que é o que a sociologia tem chamado de lugar de fala, o quanto que é necessário. Não é só pela pessoa, a gente não pode, e aí eu já vi até, assim, nos grupos de filosofia, as pessoas comentando isso. O lugar de fala, ele não é um argumento nem uma premissa. É uma questão, é uma questão de empatia e respeito. A pessoa pode ter o lugar de fala, mas... ter ali as suas ideias distorcidas, etc. Mas, mesmo assim, a gente tem que escutar respeitosamente o que é que não é a vida dela. E nós temos uma capacidade de aprendizagem muito grande. Eu sempre fui muito sensível, a questão do racismo foi uma questão que sempre me pegou muito, de forma muito atravessada, sempre. E, no final do ano passado, nesse ano, eu tive, assim, dois impactos muito fortes. Eu li uma reportagem, está passando uma reportagem da UOL, pessoas negras respondendo o que elas fariam se terminasse o racismo hoje. As respostas são estupefacientes. Eu correria na rua sem camisa, sem medo. Eu abriria minha bolsa dentro da loja. Eu ficaria tranquilo se se aproximasse uma viatura da polícia. Isso é muito impactante. E li, num só fôlego, duas vezes, no início do ano, exatamente na passagem de 31 para 1º, o pequeno manual antirracista da professora Djamila Ribeiro. Realmente impactante o relato dela. A coisa que ela diz, quando começar um debate sobre racismo, não começa logo dizendo que tu não és racista, porque não é sobre ti o debate. É sobre uma coisa estrutural. Imagina ela fazendo filosofia e ter que ouvir de coleguinhas o que é que uma mulher bonita como tu está fazendo filosofia. Eu não sei como está hoje, mas eu vou te dizer que há uns 10 anos atrás, ainda quando eu estava na academia, eu via bastante disso. Mas também não foi na PUC, não. Mas eu via muito disso, professor. Essa questão do machismo e esse tipo de comentário com algumas colegas. Eu trouxe na minha aula a professora Renata Floriano para falar sobre a questão da mulher e sobre o feminismo. E lá pelas tantas eu tive que ter um xilique e dizer, machinhos, vamos calar a boca e deixar a professora falar? Porque é impressionante. As pessoas tinham tantas dúvidas que não deixavam a professora falar. Não, não vou deixar a professora falar. Depois que ela falar e tu pergunta o que tu quiseres. Mas deixa ela falar. Eu trouxe aqui, vamos ler aqui a questão do Luan, prestigiar também as questões da nossa audiência. Então, fiquem à vontade para ir perguntando antes da gente seguir. O Luan pergunta aqui, que elementos hoje em dia tem usado a filosofia muito nos princípios de vida e usar muito Aristóteles nos livros de ética das virtudes? Ele tem usado. A questão que ele faz é a seguinte, a amplitude e razão, como isso o Vitor Frankl usa seria ligar o que vemos com o sentido da vida? Seria essa questão de amplitude e razão que o Vitor Frankl usa, como isso se liga com o sentido da vida? O sentido da vida, aqui, mais propriamente dito, acho que esse é o cerne da questão. O sentido da vida seria uma virtude? Hoje a gente tem assistido muitos autores contemporâneos voltarem a Aristóteles, voltarem a Platão, voltarem aos estoicos. Frankl diz que nós encontramos sentido na vida sempre pela realização de valores. Um dia eu chego para dar uma palestra encharqueadas numa empresa e eu cheguei antes do público. A palestra era uma e meia, o pessoal estava no almoço e estava voltando vagarosamente e eu chego. Quando eu olho assim, tem uma uma projeção, uma tela, o sentido da vida professor Luciano Marques de Jesus. Eu fiquei pensando o que o povo espera de um anúncio desse, né? E ainda a minha foto em marca d'água, as pessoas devem pensar, se não tem a foto, imaginar, sei lá, que vem um cara de roupa laranja, de voal, tipo guru. Como tinha a minha foto, pior ainda, né? Acho que são aqueles que vêm ensinar como enriquecer e empreender em oito lições e meia. Quando a gente trata da questão do sentido da vida, a partir de Frankl, primeira coisa, ninguém vai dizer para ninguém qual é o sentido da vida. Essa é uma tarefa personalíssima e indelegável, intransferível. Talvez a resposta a essa questão seja meio aristotélica, da gente se tornar efetivamente aquilo que a gente é. Mas eu acho que Frankl vai mais longe, vai mais longe sobretudo na questão de que eu sempre descubro o sentido na minha vida pela realização de valores. E ele divide os valores em três, digamos assim, categorias. A primeira são os valores criadores ou criativos, aquilo que eu faço para o mundo, o meu trabalho, aquilo que eu faço pelos outros. A gente assiste a tantas coisas lamentáveis hoje pelo mundo, mas a gente assiste a coisas interessantes também. Por exemplo, a rede de solidariedade, nessa pandemia. Por exemplo, voluntariado. As pessoas querem fazer mais pelas outras, além do seu trabalho e sem remuneração. O próprio trabalho, o meu trabalho, o que eu faço para os outros, isso enche minha vida de sentido. Valores, criadores ou criativos. Frankl fala em autotranscendência. Frankl não fala em autorealização. Isso é uma palavra que não existe para Frankl. Eu me realizo à medida que eu saio de mim, dirijo a minha vontade para fora de mim. Eu realizo um valor que dá sentido para a minha vida. Quer dizer, o sujeito lá no campo de concentração que era totalmente narcisista, ele não aguentava aquele repuxo. Mas aquele que conseguia dirigir a vontade de sentido para fora de si, esse conseguia atribuir sentido na vida. A segunda forma são os valores vivenciais ou experienciais. Aquilo que a vida me possibilita. Então, por exemplo, o valor da amizade, o valor do amor, da arte, da música. Tu vais num show de tua predileção musical, seja ela qual for, e tu sentes a tua vida inundada de sentido. Esses dias eu fui numa empresa e o cara tinha ido um dia antes num show dos Rolling Stones. Só faltou subir na poltrona quando eu falei isso. Ele estava doido ainda pelo show da noite anterior. Então, quando veio aqui o ano passado na PUC para falar no Fronteiras do Pensamento, o psicanalista Contardo Caligares, ele disse que a gente vive numa sociedade desatenta. As pessoas estão vivendo e elas não estão prestando atenção no que está acontecendo. Clóvis de Barros Filho, ele fala da vida que vale a pena ser vivida. Tem até um livro dele com esse título. Nós estamos no ensino fundamental e queremos ir logo para o ensino médio. No ensino médio a gente quer ir logo para a universidade. Na universidade a gente quer logo se formar e começar a trabalhar e daqui a pouco a vida passou e a gente não viveu. Uma das coisas mais tristes que eu penso que alguém pode dizer é eu era feliz e não sabia. Porque aí a gente tem uma dupla desgraça. A desgraça atual que o cara não está feliz para dizer isso e a desgraça que quando ele estava feliz ele não estava prestando atenção. então eu acho que é importante a gente prestar atenção no que acontece na nossa vida. E muitas vezes nós estamos focados demais no passado e aí a gente tem uma tendência para a depressão ou a gente está voltado demais para o futuro e aí a gente tem tendência ao medo à ansiedade e é importante a gente estar atento para o que a gente está vivendo. agradeço muito você que assistiu até aqui então por favor deixa um like um comentário se inscreve no canal ativa o sininho e se puder por favor seja membro do canal a partir de 1,99 você ajuda com essa pequena contribuição faz uma grande diferença para a filosofia hoje no Brasil assista mais um vídeo nosso obrigado valeu e até a próxima